Oi pessoal, tudo bem com vocês? Links aqui novamente. É o seguinte, hoje aqui é uma live, uma live né, um vídeo de update aqui que eu vim falar pra vocês uma novidade aí do canal, junto com o sorteio de uma Community Color que eu logo vou falar. Talvez vocês percebam aqui em vários vídeos eu falo, olha aqui a descrição, tem o Twitter, tem a página do Facebook, tem a Twitch, o Discord. E uma das coisas mais importantes pra mim neste momento, aqui agora, exatamente neste momento, muito, muito importante, é a minha vaquinha. O link também tá aqui na descrição. Eu vou falar um pouco da vaquinha, brevemente, pra vocês entenderem, caso vocês não tenham visto o vídeo, caso não tenham lido o texto da vaquinha. Porque isso vai ter um pouco a ver com o novo recurso do canal, entendeu? Bom, basicamente assim, história resumida. Atualmente eu tenho 21 anos e aos 20 eu terminei a faculdade de Marketing. Eu terminei a faculdade online, aliás, eu comecei presencial e terminei online. Bom, eu consegui fazer graças à bolsa que eu consegui do ProUni, que foi bolsa 100%, então foi tranquilo, né? Não sei se eu conseguiria manter a faculdade, né? Se não tivesse a bolsa. Só que o que aconteceu? Eu acabei nunca trabalhando na minha área, nunca fiz um estágio. A única coisa assim que eu já trabalhei não foi empresa registrada, nada. Foi na empresa do meu pai, que eu trabalhava com ele, às vezes, de servente de pedreiro, né? Mas o porquê? O que aconteceu de eu ter feito uma faculdade e não ter iniciado nada? O que aconteceu? Em 2014, eu desenvolvi esse Endorme do Pânico. Pra quem não sabe, o Endorme do Pânico te provoca crise de pânico. É um estado extremo de ansiedade que te provoca pânico e muitos sintomas, né? Se você quiser pesquisar aí, ou resumidamente, é sensação de morte iminente ou sensação de infarto, que são coisas parecidas que uma pessoa que está tendo crise de pânico sente. No primeiro mês em que eu tive as crises de pânico, assim, que eu nunca tinha tido na vida, eu fiquei um mês muito mal, eu não fui pra escola, eu emagreci 10 quilos, assim, muito rapidamente. Mas depois eu acabei me recuperando. E eu continuei tendo crises até 2016, só que não eram crises tão fortes, não eram crises tão... não tinham uma frequência tão alta. Mas eu sempre andava um pouco ansioso acima do normal. Mas o que aconteceu? Em 2016, um ano depois de eu ter iniciado a faculdade ali, né? Eu desenvolvi agorafobia. E o que é agorafobia? É o medo de ter medo. Ou seja, você acaba tendo medo em cima de um medo e do medo e do medo. E você fica... não é paranoico, mas aquilo meio que te consome, sabe? Ou seja, às vezes você tem medo de ir em tal lugar, por medo de acontecer tal coisa, por medo de você ter uma crise de pânico, por medo de não ter ninguém pra te buscar, medo de você não conseguir, sei lá, ir no hospital. O que acontece muito é das pessoas irem no hospital com indício de infarto, só que as pessoas não estão tendo infarto, né? E elas são levadas pra emergência, tudo. É como se elas realmente tivessem tendo infarto, só que às vezes não é. Às vezes é só uma crise de pânico. Não é só uma crise de pânico, desprezando a crise de pânico, porque... Eu sei que é horrível. É porque comparado a um infarto onde a pessoa realmente morre, não é nada, sabe? E o que acontece quando você tem agorafobia e a síndrome do pânico? Que a agorafobia vem da síndrome do pânico. Você acaba se isolando caso você não tenha controle disso. Isso acontece muitas vezes porque às vezes a gente não tem noção do que é. A gente não sabe o que a ansiedade faz mal e tal. E a gente acaba deixando aquilo tomar conta da gente aos poucos sem perceber, sabe? A gente evita lugares, evita situações, evita algumas coisas específicas que a gente faz. Assim como eu que parei de dançar aos poucos porque tinha muita crise enquanto eu dançava. Fui parando aos poucos de ir em lugares muito longe. Depois de algumas crises fortes que eu tive dentro do ônibus, eu nunca mais consegui andar de ônibus normalmente. E até hoje eu não consigo. Nem de carro, aliás. Acaba pela pessoa se isolar do mundo e também tem o risco da pessoa desenvolver depressão. Eu desenvolvi depressão, só que eu consigo lidar muito melhor com ela do que com ansiedade. Digamos que a depressão nunca tomou conta de mim. Muitas pessoas não conseguem sair da sua própria casa, que é o meu caso. Apesar de que existem casos piores, onde a pessoa não consegue sair do próprio quarto. Eu mesmo já tive muita dificuldade também, mas não cheguei a um nível tão extremo. Mas eu tinha medo dentro da minha própria casa. Eu tinha medo de ir tomar banho porque eu tinha que trancar a porta. Eu tinha medo de dormir, entendeu? Eu tinha medo de dormir porque eu tinha medo... Eu não sei exatamente, mas eu já acordei tendo crise. Então eu tinha medo de acordar tendo a crise se eu dormisse, entendeu? Eu tinha medos muito assim que você fala, tipo, nossa, mas isso não é nada. Mas pra quem tem a agorafobia, isso é algo extremo, sabe? Tipo, uma fobia muito forte. É que nem se, tipo, você vê uma barata. Uma barata ou uma aranha pequena. E a pessoa fala, tipo, que se caga de medo e tal, ou passa mal. Só que você tá de boa. Só que você não entende o medo da pessoa. Porque você não tem a fobia, entendeu? Isso é importante porque você tem que aprender a respeitar. Porque nem sempre o seu medo é o mesmo do medo da outra pessoa, entendeu? Só que o que acontece nesses casos, né? A gente, assim, tem gente que não sai do próprio quarto ou não sai de casa. Às vezes eu consigo ir na padaria ou isso aqui. Mas nem sempre eu executo essas atividades com êxito. Só que existem casos em que as pessoas têm condições. Elas contratam um psicólogo pra ir na casa delas. Psiquiatra. Aquelas empresas que têm mais flexibilidade e vão nas casas dos pacientes e tal. Então, tem pessoas que têm condições de fazerem um tratamento assim. Que não é o meu caso. Eu faço tratamento? Sim, eu faço. Eu já tenho um bom tempo. Eu comecei no final do ano passado. Antes eu fazia tratamento particular. Só que eu nunca tive condição de manter o tratamento. Sempre, sempre, todo meio certinho. Então, acabava que às vezes eu ficava sem remédio. Aí, quando você para de tomar o remédio bruscamente, assim, isso faz muito mal pro seu organismo. Então, acabava que eu piorava. Eu voltava em dobro, sabe? Já tiveram vezes que eu desisti de tomar o remédio porque eu não tinha muita esperança do remédio me ajudar. Coisa que é um erro. Na verdade, não devo fazer isso. Mas que surge a confiança dentro de você. Mas aquela confiança, às vezes, acaba surgindo pelo efeito do remédio, entendeu? Aí você acha que você já tá melhor. Mas não, você precisa terminar ainda, entendeu? Fazer a desmamentação que a gente fala. Que é tomar os remédios. E ali, tirando os remédios aos poucos, entendeu? Mas isso o psiquiatra faz. Você não faz por conta própria. Porque ele sabe do que você precisa, entendeu? Claro que depois que eu não consegui mais pagar o psiquiatra, eu fui atrás do SUS. Na verdade, eu já tinha ido. Só que o SUS demora muito. E só no final do ano passado eu fui chamar. O que acontece? É no centro. Eu tenho muita dificuldade de ir. E já tiveram vezes que eu não fui. E o psiquiatra do SUS, ele não atende parente. Tipo, ele atende só a pessoa, né? Pelo menos o SUS daqui. Então, eu já cheguei a ficar sem remédio. Mesmo tendo consulta marcada, sabe? Só que não é só o remédio que vai te ajudar. Então, como é um problema, uma doença aí que mexe com o seu cérebro. É algo que envolve muito, muito o psicológico. Às vezes você tem uma crise só pelo seu psicológico. Tipo, provocar a crise, sabe? Apesar de que você pode ter crises súbitas. Tipo, aleatoriamente. Tipo, do nada, sabe? Apesar disso, você tem que ir ao psicólogo também. Fazer terapia. Ou fazer alguma coisa que ajude a você. Algo que você goste que te acalme. Mas, normalmente, a terapia com a psicóloga. A terapia com o guintivo e tal. É uma das coisas que surge bastante resultado. Tanto é que, primeiramente. Às vezes, as pessoas não passam a tomar remédio direto. Né? Elas vão primeiro no psicólogo. Caso elas piorem. Aí sim, o psiquiatra tá ali pra te receitar o remédio. Porque é meio complicado. Porque são dois médicos totalmente diferentes, né? Então, se você quer pagar particular, você tem que pagar esse e esse. Aí, agora, se você quer ir no SUS, você tem que conseguir vaga pra esse. Depois, conseguir vaga pra esse. O que é bem complicado. Só que, como que você vai no psicólogo ou no psiquiatra se você não consegue sair da própria casa, por mais que você se esforce? Acontece que muita gente fala. Nossa, você não sai de casa. Você não sai do seu quarto. Você não sai da sua cama. Você não se esforça. A questão é que a pessoa estar vivendo ali, estar comendo diariamente, já é um esforço grande pra ela, entendeu? Mais que ela não tenha depressão, isso acaba com a pessoa. A pessoa tem medo de fazer qualquer coisa. E não simplesmente, entendeu? É algo extremo. Então, por favor, não julguem quem tem ansiedade muito forte ou quem chega a ter agorafobia e síndrome do pânico. É uma parada muito delicada. E que, conforme você fala com a pessoa, a pessoa pode acabar piorando. Porque pessoas que têm ansiedade extrema, assim, elas têm o psicológico um pouco, talvez, mais frágil, sabe? Então, coisas podem afetar muito fácil a gente. Pelo fato de eu não conseguir sair de casa, eu acabei parando de ir no psicólogo porque era um pesadelo eu tentar ir no psicólogo. Tipo, era 40 minutos, mais ou menos, de caminhada. Porque ela não tinha dinheiro pro passe e tal, e não tinha ninguém que me levasse. E eu ia com a minha mãe porque eu não conseguia ir sozinho. Dias de muito sol, eu ficava com muito calor, tinha crise muito fácil. Dias que não tava sol, eu acabava tendo crise também porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa e ter crise e tal. aqueles pensamentos meio padrões de quem tem a síndrome do pânico, sabe? Conforme eu fui indo, eu comecei a ter crise não só enquanto eu ia, mas também quando eu chegava lá eu tava tendo crise. Então, eu acabei parando de ir porque eu não aguentava mais, sabe? Era todo momento que aquilo tava me destruindo por dentro. Por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia, entendeu? Tipo, as pessoas falam que se esforçam. Mas não é algo tão simples assim. Na teoria é fácil você pensar positivo. Você tem um pensamento de que as coisas vão dar certo. Você tem um pensamento de que a crise não vai durar pra sempre, entendeu? Isso é uma das coisas que as pessoas mais me falam. Que crise, ela passa. As pessoas talvez não entendem muito bem o que é a crise. Porém, eu já ouvi alguém falando que é uma das piores sensações que uma pessoa pode sentir. Taquicardia, sudorese, tremores, pressão baixa. A minha pressão baixa, às vezes, também depende da pessoa, né? Tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que vomitam. A tontura é algo horrível, né? Às vezes você não consegue controlar sua respiração direito. Fora os sintomas psicológicos que tem aí o pânico, seu cérebro acha que você está numa situação de perigo. Então ele te coloca em estado de alerta. Ou seja, quando você está naquele ápice, o seu cérebro meio que te põe em pânico, digamos assim, sabe? Cara, você pode controlar, você é o dono do seu cérebro. Só que ele tem a sua vontade própria também. Aí o que acontece é que ele acha que você está em perigo. Onde ele te coloca na situação de luta ou fuga. Se você sair, provavelmente a sua crise vai aliviar. Ou seja, você está em um lugar tendo crise e você volta pra casa. Sua crise alivia. Mas isso não é o certo a fazer, na verdade. O certo é você ficar num lugar até a crise passar. Só que muita gente acaba não aguentando, né? Existem crises não só de 15, 20 minutos. Tem uma hora, duas horas, né? Eu já tive crises muito longas também, chegar às duas horas. E isso é algo impossível de se acostumar. Você sente isso, você sabe que é ruim, o quão ruim é. E você sabe que vai passar. Você simplesmente não quer sentir, entendeu? Eu sei que vai passar, mas eu não quero sentir. Aquela coisa de ir gradualmente é uma das coisas mais importantes, sabe? Por exemplo, eu preciso ir no psiquiatra. O psiquiatra é longe, demora 40 minutos de ônibus. Eu tenho pavor de andar de ônibus, de carro, de qualquer veículo, assim, sabe? E até eu também não conseguiria ir porque o cansaço me deixa com crise. Aí você vê um ciclo, né? Onde você evita os lugares, você tenta e você acaba recuando, entendeu? E esse é um dos motivos de eu ter feito a vaquinha. Porque, assim, a minha mãe, ela ganha aposentadoria. Só que a aposentadoria, a gente sabe que não é grande coisa. Ou seja, pra mim, pra ela, não dá porque a gente tem que pagar a casa. Ou seja, você vive com aquela preocupação de que se algo acontecer, você não vai ter dinheiro. Porque, às vezes, acontece alguma emergência, você precisa de medicamentos muito rápidos ali na hora. Então, se você não tem essa reserva, acaba que pode acontecer algo pior, né? Caso você não consiga se precaver. Que é o que a gente meio que acontece aqui, entendeu? A gente tem as nossas dificuldades do dia a dia, mas a gente também não tem como se precaver caso algo acontecer, sabe? E o que acontece? Não é que eu quero falar da vaquinha. Porque a vaquinha, o site pede, no mínimo, 25 reais. Aí, o que acontece? 25 reais é muito. Muita gente do meu canal é nova, tem 14, 15 anos e não tem como, não tem condição, sabe? Não é todo mundo que ganha uma vaquinha, não. É todo mundo que ganha aquele negócio dos pais, que os pais dão no final do mês. Eu não sei porque eu nunca recebi. Como é que é o nome? Mesada. Nem todo mundo ganha mesada pra chegar e falar, ah, vou tentar ajudar o link, tá ligado? Não, sinceramente, você não precisa me ajudar dando lá pra vaquinha. Porque aí você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar, falar com outras pessoas, isso também já ajuda. Mas o que gera mais resultado, digamos assim, no momento é a vaquinha. Só que eu acabei encontrando um outro meio, estudando algumas coisas do YouTube. Agora eu consegui ativar um recurso chamado Membros. O que acontece? Membros é basicamente a mesma coisa da Twitch, onde você, por exemplo, se inscreve. Você pode seguir uma pessoa na Twitch e você recebe lá o aviso dela fazendo live. Só que o que acontece? Se você se inscreve no canal dessa pessoa, por mês você, acho que paga pra ela R$4,99. Você recebe, não sei se você recebe alguma coisa em troca e tal. E os membros é basicamente isso. É por mês também. Só que aqui eu consigo estipular o preço. Mas provavelmente você consegue estipular algum preço na Twitch também. Enfim. Aí o que acontece? Você tem níveis de membro. Conforme o nível é mais alto, mais alto é o preço e mais alto as coisas que você recebe. Ou seja, a gente tem aqui o Prata Humilde. O Prata Humilde é R$2,99 e ele recebe tais benefícios aí. Aí a gente tem o Oro Spammer aí, talvez muita gente se identifique. E é o R$7,99. Também recebe o que o Prata recebe e mais coisas, entendeu? Aí vai indo. Então, por exemplo, o Master que recebe até desconto em produtos. Que no caso, isso vai ser algo mais futuramente que eu vou trazer aí pro canal. Eu e mais uma pessoa aí, o meu sócio. Estamos trabalhando aí em uma coisa da hora pra trazer aí pra internet. Não necessariamente pro canal. Se vocês quiserem aí gostarem do conteúdo da loja que vai ser trazida. Vocês também podem ser membros Masters pra conseguir desconto. Que é uma coisa bem interessante aí. Essa é uma forma mais consistente de você me ajudar. Porque existem vários níveis. Ou seja, na vaquinha o mínimo é R$25,00. É muito. Aí o que acontece? Aqui no mínimo é R$2,99. Aí você pode pensar, R$2,99, mas não tem um cartão. E se você tiver, talvez você pense R$1,2,99. Talvez não faça muita diferença. Não tem cartão. Hum, minha mãe tem. Vou explicar pra minha mãe a situação. Você fala, ó, esse menino aqui, Minx lindo, maravilhoso. Ele tem isso, isso e aquilo. Ele passa por isso, isso e aquilo. A gente pode ajudar ele? De tal forma. Aí você vai perguntar quantos que é? Você fala as opções. Entendeu? Aí você vai falar, não, tudo bem. Vamos ajudar ele. Aí você vai lá e ajuda. Entendeu? Claro que você não é obrigado a ajudar com dinheiro. Você pode ajudar de outras formas. Como eu citei antes, né? Se inscrever, compartilhar e tal. Mas enfim, essa é uma forma mais consistente. Porque vai estar ali sempre. E espero que vocês gostem. Porque isso é uma parada que pode me ajudar muito. Vocês sabem que isso é super importante pra mim, pro canal e pra minha vida, né? Pra comemorar esse recurso novo, nós vamos aí estar fazendo sorteio de uma community color que eu guardei por muito, muito tempo. Vocês não tem noção. Porque eu tava tentando conseguir community color. Ó, ó uma cara já. É basicão. Se inscrever no canal e comentar no vídeo do Mordex humano e teorias. Vai estar fixado nos comentários pra vocês virem lá. É só comentar a hashtag sorteio de links. Não vale repetir mais de um comentário, beleza? E lá no vídeo, comentar e se inscrever no canal. Duas coisas. Quem faz dois assim, né? Então pessoal, é basicamente isso. Fiquem à vontade caso vocês queiram se tornar membros. E vai estar lá na aba comunidade os conteúdos daí. Na aba comunidade que é dentro do canal. Você entra dentro do canal vai ter início, vídeos, não sei o que e comunidade. Então é isso pessoal. Entrem no Discord pra falar comigo caso vocês tenham alguma dúvida. E é isso aí. Tchau. Até o próximo vídeo.